Em vídeos passados a gente demonstrou como que você vai configurar VPN e PSEC no FortGate por um link de internet. Porém, a gente demonstrou apenas uma conexão entre a matriz e a filial. E também é muito comum a gente ter no nosso cenário do dia a dia, não apenas um link de internet, mas dois ou um link MPLS, um link de internet e das mais variedades possíveis. Então a ideia aqui é expandir um pouco mais aquela aula e demonstrar como que você vai configurar duas ou mais VPNs no seu ambiente de segurança do FortGate, de modo que nessas VPNs você tenha redundância. Caiu a primeira VPN, vai a segunda sumir e assim sucessivamente. O meu nome é Matheus e no vídeo de hoje vamos demonstrar como você vai configurar VPN redundante no FortGate. A gente vai começar o nosso vídeo de hoje com a nossa tradição de apresentar a topologia que a gente vai trabalhar. Vocês podem reparar aqui que eu estou no Moive-NG e eu coloquei aqui o Firewall 1 e o Firewall 2, que são o Firewalls FortGate, e você pode encarar essa conexão aqui com uma conexão matriz filial. A gente fez um trabalho parecido no vídeo que eu vou deixar aqui no card, onde a gente fez uma configuração de VPN e PSEC no FortGate. Se vocês olharem naquele vídeo, a gente fez apenas uma conexão, demonstrando como que você simplesmente levanta uma VPN lá nesse Firewall. A ideia aqui do vídeo de hoje, como fazer uma VPN redundante, eu adicionei um link a mais. Então por isso tem aqui o ISP1 e o ISP2. O ISP1 você pode considerar como link MPLS, e o ISP2 aqui vamos considerar que é um link de internet, tá? Porque se você pegar nas topologias Brasil e a mundo afora, é muito comum o filial se conectar a uma matriz, primeiro por um pelo link MPLS e a outra pelo link de internet, principalmente agora que o SD-WAN está vindo com tudo no mercado. Aliás, se vocês quiserem ouvir mais sobre o SD-WAN, comenta aqui embaixo para a gente deixar um vídeo, talvez falando um pouquinho, dando um brief em relação ao SD-WAN. Mas voltando aqui, a ideia então é em cima desses dois links, um de MPLS e o outro de internet, é fechar duas VPNs. Uma VPN IPsec1 eu vou fechar aqui pelo link MPLS, com o ISP1 aqui, e eu vou levantar outra VPN aqui pela IPsec2, que vai ser no ISP2, que é o nosso link de internet. Vale ressaltar aqui que eu já deixei as configurações de endereçamento IP, e de interface, rotas, tudo isso já pronto. para a gente adiantar o nosso vídeo. A ideia aqui do vídeo de hoje é apenas demonstrar como você vai levantar essas duas VPNs, e manipular elas de modo a torná-las redundantes. Lembrando que a gente está fazendo aqui com duas VPNs apenas, mas você pode adequar a sua realidade para três, quatro, cinco, dependendo da quantidade de links que você tiver disponibilizado dentro do seu ambiente. Então a gente vai acessar aqui o nosso FortiGate. Aqui dentro do FortiGate a gente já pode vir para a configuração de VPN, VPN IPsec Tunnels, Create New IPsec Tunnels. A gente já vem aqui em Custom, coloca VPN to FW2.01, para indicar que é o nosso primeiro túnel. Ele é o MPLS, tá galera? Então ele pede aqui Remote Gateway. Remote Gateway é o endereço IP do FireO2, 165.0.6. A interface que a gente vai conectar é a interface Porti2, nesse momento, já que é pelo MPLS. O NAT a gente desabilita, a gente não vai mexer em mais nada aqui, apenas para a Shared Key, VPN, 1, 2, 3, tudo maiúsculo. Ike versão 2 já está certo. Na fase 1 a gente vai colocar DS e SHA255. Essas configurações a gente já mostrou naquele vídeo que eu deixei no card aqui, então se você não está familiarizado com configuração de VPN, dá uma olhadinha lá. E aqui na fase 2 a gente vai adicionar também os parâmetros de criptografia. DS, SHA256, Diff Helman 14. Aqui eu vou deixar 000 mesmo, tudo permitido certinho. E vou dar um finish, vou dar um ok aqui. A VPN está down ainda, é claro, ela não está operacional. Agora eu vou vir aqui em interface e vou criar uma zona. Essa zona vai se chamar zona VPN. Dentro dessa zona VPN eu vou adicionar a nossa interface VPN que acabamos de criar. Com isso, basta agora a gente adicionar a nossa rota. A rota aqui do firewall 1, do ponto de vista dele, é para chegar em 192.168.1.0.24. Então é essa rota que a gente vai criar, 192.168.1.0.24. Conforme vocês podem ver aqui, firewall 1 chegar aqui através da VPN. Interface, a gente coloca aqui a VPN. E reparem nesse parâmetro aqui, administrative distance. A gente vai falar dele mais tarde. Criamos a nossa rota. Resta agora criar uma policy do ponto de vista do firewall 1. Então, create new. O nome. Vamos botar aqui o policy. FwVPN.0 VPN to LAN. Vamos colocar assim. Encome interface. Eu vou colocar a zona VPN. E outgo interface. Eu vou colocar a porta 4. A porta 4, por causa que a porta 4 é na salã do firewall 1. O source. Eu vou deixar all mesmo só para facilitar, tá galera? Então, all. All. Service all também. A gente não vai habilitar NAT nem nada. Enable policy. All sessions. E ok. Já estamos com a policy aqui ativa. Vamos fazer agora no sentido contrário também. Então, eu vou até duplicar aqui. Copy. Vamos ver se a gente faz um paste. Above. E a gente vai fazer um edit nela. Policy LAN to VPN. É claro que aqui o incoming vai ser a LAN agora. E o altcoin vai ser a VPN. Sem NAT nem nada. Vou apagar esse comentário aqui. E vou dar um ok. A policy não está ativa. Vou habilitar ela. Então, a gente tem as duas policies aqui. Do ponto de vista do firewall 1. Terminamos a primeira parte da configuração. Vamos lá no firewall 2. Só para subir a nossa primeira VPN. Vem aqui em VPN. IPSec. Create new. Custom. VPN to FW101. Remotepier 16501. 16501. Vocês podem confirmar aqui comigo. Interface port 2. E agora é só seguir o mesmo padrão que a gente fez lá. Pre-shared key. VPN 1.2.3. Aiki 2. Na fase 1 aqui a gente coloca DS. XA256. DiffHelman 14. DS. XA256. Acabamos a config aqui da VPN. Vamos lá criar uma zona VPN. Zona. Vamos botar zona de VPN. Vamos adicionar a interface. A própria interface VPN. Resta agora criar uma rota. Rota 1.9268.0.24. Aponta para VPN. Cria uma policy agora. Create new. Policy. VPN to LAN. Incoming. VPN. LAN. Porque a LAN do firewall 2 é a porta 4. Vou botar aqui all para facilitar. Desabilita o NAT. Põe para todas as sessões. Vou duplicar. Igual eu fiz lá no firewall 1. Policy LAN to VPN. Porta 4. VPN. Apaga isso aqui. E habilita já a policy. Como vocês podem ver. A VPN já está operacional. Como eu já apontei as rotas de ambos os lados. Basta a gente acessar aqui o PC1 e o PC2. E testar. Eu vou abrir aqui o PC1. Vou adicionar o endereço IP nele. 9268.0.10.24. Vou apontar para o 0.1. A mesma coisa eu vou fazer aqui no PC2. Vou acessar ele aqui também. IP. 9268.1.10.24. 9268.1.1. Feito. Vamos pingar agora do PC2 para o PC1. Então 0.10. Como vocês podem ver. A gente já tem conectividade. Com ambos os computadores. Tudo que a gente fez até agora. Não muda nada do que a gente tinha feito na última aula. Porém agora a gente vai criar a nova VPN. Eu vou adicionar aqui uma nova VPN. Então vou colocar aqui. Create new. IPsec. Custom. VPN. To FW2.02. Só que agora o IP address aqui. Seria o IP de internet. Que é o 164.0.6. Vamos continuar aqui. 164.0.6. Interface. Port 1. A gente desabilita o NAT. Para a shared key. Vou colocar a mesma. VPN. 1.2.3. Tudo isso aqui a gente já fez antes. Então é só passar batida. Com a VPN configurada. A gente vem aqui. E adiciona ela também dentro da zona. Então vou editar a nossa zona. E vou adicionar também a nossa VPN 2 dentro da nossa nova zona. Coloquei a VPN 2 aqui. E vou também criar uma nova VPN lá no firewall 2. VPN to FW1.02. Vamos colocar aqui o IP de internet 164.0.1. Sem NAT. Pre-share de VPN 1.2.3. Ike 2. Configuramos aqui a segunda VPN no firewall 2. E vamos adicioná-la dentro da zona VPN. Reparem que quando eu adicionar dentro da zona VPN. Ela já vai subir. Como vocês podem ver aqui. Eu posso conferir dos dois lados. Olha só. Ela já vai subir. Então eu tenho ambas as VPNs operacionais. Só utilizando aquele conceito de zona. Por isso que facilita bastante. A configuração de zona nessas horas. Porém. Se a gente tiver uma indisponibilidade aqui. No ISP1. A gente não vai ter conectividade mais entre o PC1 e o PC2. Como vocês podem ver aqui. Eu vou deixar um ping rodando aqui. Com menos T. Vou acessar aqui. Vou acessar aqui. O ISP1. E vou simular uma falha de link. Vou entrar na interface Giga 0.0. Vou dar um shutdown. Quando eu der o shutdown. Vocês vão reparar que. Eu não tenho mais conectividade. Olha só. Embora. Uma das minhas VPNs. Ainda permaneçam ativas. Vocês vão ver que embora ela não caiu aqui. Já já ela vai demonstrar que ficou down. Aí. Vocês podem reparar que a VPN ficou down. A gente não tem mais conectividade. Com o PC1. Através do PC2. Pela VPN. Embora a gente ainda tenha uma VPN ativa. Olha só. A gente pode vir aqui em interfaces. Ou até mesmo em VPN aqui. Pela porta 1. Ela continua ativa. Porém pela porta 2. Que é o nosso link MPLS. Ela está inativa. O que a gente pode fazer nesse caso. A gente pode criar uma rota backup. Por exemplo. Aqui a gente só tem uma rota. 1.9268.1.0. Apontando pela VPN01. A gente pode clonar essa rota aqui. E simplesmente jogar. Para VPN02. Só que reparem nisso daqui. Que é a distância administrativa. Quanto menor a distância administrativa. Melhor vai ser aquela rota para o firewall. Então a VPN01. Ela tinha uma distância administrativa 10. A VPN02. É a nossa VPN de backup. Então ela tem que ter uma distância administrativa maior. Para a gente poder fazer essa redundância. Por isso que eu vou colocar 20. Então quanto menor a distância. Melhor é a rota. Para o nosso firewall. Então olha aqui. VPN01. Distância 10. VPN02. Distância 20. Vamos fazer a mesma coisa. Lá no firewall2. Então static routes. Olha só. 928.0. Vou clonar. Vou apontar essa rota. Para VPN02. E vou aumentar a distância. Reparem que quando eu subir essa rota. Automaticamente. o nosso fluxo vai retornar, vamos lá, olha só, legal, olha que interessante, automaticamente o nosso fluxo voltou, e se a gente voltar o nosso link pelo ISP1, dar um no shut novamente aqui, a nossa VPN1 vai subir e o nosso fluxo também não vai ser interrompido, vamos aguardar um pouquinho, e aí o nosso fluxo já está operacional pela VPN1, olha só, legal, e o nosso ping continua perfeitamente, a gente pode até validar de novo a redundância, ambas as VPNs operacionais, você pode vir aqui em interfaces, aqui a VPN pelo porta 1 é a nossa VPN de internet, porta 2 é a nossa VPN de MPLS, então a gente pode vir aqui, derrubar a VPN de MPLS, forcei, olha só, vai perder dois pacotinhos aí, e logo em seguida ele já vai redirecionar, olha que legal, já redirecionou pela nossa outra VPN, então galera, vocês podem fazer isso no ambiente real de vocês, e é claro, adequar também a sua realidade, sei lá, você tem dois links de internet, você pode, por exemplo, fechar quatro VPNs com distâncias diferentes, vai depender de como está o seu cenário atual. Bom galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso, e não se esquece de entrar na nossa comunidade do Discord, nem do Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição aqui embaixo, vai ser muito bem-vindo lá, vamos trocar um pouco de ideia, vamos trocar a informação, tirar dúvida, dar dica para o nosso canal aí, e é claro, não se esquece também de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, porque a nossa meta de 2022 é 10 mil inscritos, e eu estou contando com você para chegar lá. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você, e muito obrigado por assistir, é nóis!